Bacana, legal, certificado de contribuição Super Minas Cap, edição de número 43, o sorteio será dia 9 de setembro de 2018. O certificado de contribuição essa semana por apenas R$ 10,00 com a dupla chance, valendo no primeiro prêmio R$ 6.000,00. No segundo prêmio, uma moto no valor de R$ 11.000,00. No terceiro prêmio, outra moto, moto Honda, no valor de R$ 14.000,00. E não para não, mais um carro Mobi Yes, Mobi no valor de R$ 31.000,00. E no quinto prêmio, a Toro, caminhonete Fiat Toro Endurance. Caminhonete no valor de R$ 86.000,00 o quinto prêmio. A Toro no valor de R$ 86.000,00 no quinto prêmio. E tem mais o Gira Minas. São 30 Gira Minas, 30 prêmios de R$ 1.000,00 com o certificado de contribuição Super Minas Cap. 30 prêmios de R$ 1.000,00 com o certificado de contribuição Super Minas Cap. Por apenas essa semana, R$ 10,00, corra e adquira o seu, o meu, o nosso certificado de contribuição Super Minas Cap. Edição de número 43. O sorteio será dia 9 de setembro de 2018. Certificado de contribuição Super Minas Cap. Super Minas Cap.